Como é a minha história com o Esporte Espetacular? Ver o Esporte Espetacular no domingo de manhã, especialmente garoto. Era aquela coisa, aquele café da manhã ligava a TV no Esporte Espetacular. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. O programa existe há 45 anos. Eu espero poder fazer parte disso de uma forma honrosa, de uma forma bonita. O Esporte Espetacular me acompanhou a vida inteira como, Nossa, que incrível, imagina fazer parte desse programa, que é o maior programa de esporte da televisão brasileira. A partir do próximo domingo, Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho estão no comando do Esporte Espetacular. E vai ser espetacular, não vai? Muito espetacular.